A namorada ou mulher companheira do Jackson Nunes de Sousa, o maior de idade, de 19 anos, a Polícia Civil, através da Delegacia, da 8ª Delegacia de Polícia, pediu a internação, quer dizer, encaminhou a Delegacia da Criança e do Adolescente e a Delegacia da Criança e do Adolescente pediu a internação dela, por ela ser a mais perigosa. Ela foi mentora intelectual e executora do crime. Ela que matou efetivamente o João Miguel com o auxílio do irmão do Jackson, o irmão de 16 anos. Eles participaram de tudo isso, todo o material, tudo o que foi levantado pela Polícia, todo o trabalho investigativo da 3ª Delegacia de Polícia foi encaminhado para a DCA. A DCA encaminhou para a Vara da Infância e da Juventude, só que chegando lá o Ministério Público pediu mais informações. A polícia encaminhou essas informações e o juiz, o responsável pela Vara da Infância e da Juventude, negou a internação. E é um perigo, sabe por quê, Nicole? Porque o outro menor de 13 anos de idade, que participou da ocultação de cadáver, ele voltava da escola ontem e foi abordado por cerca de 6 ou 7 meninos que deram uma taca nele, bateram nele, agrediram ele. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não foi tão grave, né? A agressão foi agressão, mas ela não deixou lesões profundas, né? Então ele foi encaminhado para a casa dele. Só que esses menores que estão nas ruas correm riscos, porque as pessoas estão revoltadas, como você disse. Existe um momento de muita revolta, existe um momento de muita raiva, de muita ira pelo crime praticado, pela vida tirada do João Miguel. Então agora, provavelmente, a Delegacia da Criança e do Adolescente deve levantar mais embasamento, inclusive essa situação do menor ter sido agredido, e encaminhá-las à justiça. Até porque, como foi divulgado o nome do Jackson, o mais velho, e isso atrapalhou bastante, né? E fez com que as pessoas passassem a ter raiva, passassem a ter um ressentimento muito grande dos envolvidos. E os três que estão soltos, o Jackson está preso, e esses três que estão soltos correm sério risco de morte em razão do crime praticado por eles. O maior, ele participa da ocultação do cadáver do João Miguel, porque ele chega em casa e encontra o João Miguel morto, a menina fala para ele que tinha matado, inclusive, a menina é ré ou confessa, ela confessou que cometeu o crime. Ela é ré, confessa, ela confessou que cometeu o crime. Então não tem o que a justiça duvidar. Ela cometeu um crime, é um crime grave, ela matou o menino, matou o João Miguel, porque o João Miguel cometia pequenos furtos e teria sumido com o cavalo do companheiro dela, do marido, é companheiro, né, porque viviam juntos, mas não, é, maritalmente juntos, mas não são casados no papel, então é companheira. Ela era companheira do maior de idade, e quando ele chega na casa, quando ele chega em casa com um menor de 13 anos, eles são surpreendidos com o corpo do João Miguel jogado no chão lá de bar de uma cama. E aí ela conta toda a história, aconteceu isso, 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 vamos fazer o quê? E eles resolvem, então, ocultar o cadáver. O maior de idade, ele participa efetivamente da ocultação do cadáver e da corrupção de menores. Ela é autora intelectual e executora do crime, ela que enforca o João Miguel. Então, e eu confesso, é, confessa. Ela confessou para a doutora Bruna que teria cometido o crime. Os outros três negam o crime, inclusive o outro menor que participa de 16 anos, ele nega a participação do crime, mas ela entregou toda a ação, tudo como aconteceu, onde foi, a hora que foi, tudo foi confirmado, e tem as imagens que não deixam isso passar em branco. E ela não, quer dizer, o maior de idade, ela não tentou livrar a cara dele. Ele não participa da morte, mas ele participa da ocultação e também da corrupção de menores, já que os três menores envolvidos, um é a companheira e dois são os irmãos dele, né, Nicole, agora, é esperar que a justiça realmente faça o papel dela, que prenda, que apreenda os menores, que os menores sejam apreendidos até para preservar a integridade física deles, porque pode acontecer uma tragédia maior, as pessoas podem se revoltar, já sabem quem são as pessoas envolvidas, e aí eles podem sofrer consequências graves no meio da rua.